Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês montar a máquina roçadeira de grama da Nakazaki, 63 cilindradas. Comprei essa roçadeira agora, acabei de montar ela, vou fazer um vídeo assim mostrando para vocês as peças que vem solto e que cada lugar que essas peças vão, beleza? E se vocês quiserem que eu desmonto ela e faça um vídeo montando, é só pedir nos comentários que a gente já mostra. Mas assim, ela já, acabei de montar ela, ela está montada, beleza? Mas ela vem toda desmontada, começando aqui pelo motor, certo? É um motor de 3 HP, 63 polegadas, perdão, 63 cilindradas. Começando aqui pessoal, ela vem aqui, deixa eu virar aqui. Ela vem o motor, certo? Dentro de uma caixa, separado. O cabo dela, o extensor vem separado dela, tá? Ela vem aqui, essa roçadeira vem o motor. Essa peça aqui, ela vem separada, certo? Essa peça, ela vem separada, vocês vão pegar, vão encaixar ela aqui, certo? Esse parafuso tem que ficar na direita. Você só virar aqui, dá para ver o encaixe dos parafusos, beleza? Virando aqui, vem o cabo, guidão, né? Podemos dizer assim, e do lado da aceleração. Vem solta, essa pecinha vocês vão identificar que ela vai vir solta, certo? Vocês colocam ela aí, colocam ela aqui, e embaixo tem o parafuso, certo? Tem o parafuso embaixo. Aí pessoal, esse cabo aqui, vocês colocam ele aqui dentro, encaixado nessa peça, e ela tem o encaixe. Dentro desse cabo aqui, tem tipo um cardan, que dá a rotação, certo? Com o engrenado, tipo um cardan. E dentro desse tubo, vocês colocam ele aqui, apertam ele aqui, certo? Essa pecinha vem solta, vocês colocam ela aqui também. Essa aqui é para engatar o cinto, certo? Vocês apertam aqui, essa roçadeira pessoal, vem a chave para a montagem. Vou mostrar para vocês depois a chave. Aí, aqui na ponta, é o seguinte, essa peça aqui vem solta também, certo? No caso, essa daqui é para encaixar o fio, né? Essa roçadeira também vem a faca, a lâmina, certo? Essa peça vem solta, é só vocês encaixarem aqui e parafusarem aqui, beleza? Essa peça também vem solta, pessoal. É simplesmente, vocês pegam ela, tem os parafusos, vem solto no pacotinho. Essa abraçadeira vocês colocam aqui, certo? E essa peça também, às vezes muita gente fica perdido. Deixa eu virar aqui. Isso. Querem saber para que é essa daqui, ó. Essa aqui é a faca para cortar o fio. Quando você puxa o fio aqui, que ele fica grande demais, essa faca ela corda. Essa faca aqui, ela vem solta, tá? Com três parafusinhos dentro dos pacotinhos. Aí você, de repente, ah, mas onde vai? Ela vai aqui, tá? Nessa peça aqui, ó. Ela vai nessa peça aqui. Só estou mostrando, pessoal, as peças que vem solta. E depois vocês sabem o lugar de colocar. Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó, simples, ó. Ela vem assim, ó. Essas peças vêm todas soltas. Vem assim, ó. Vocês encaixam primeiro essa peça aqui, ó. Encaixou. Depois vocês encaixam essa peça aqui, certo? Se vocês forem colocar a faca dela, a faca ela encaixa nessa peça aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Está vendo o encaixe da faca? É que eu não estou com a faca aqui. Agora está lá no fundo. Mas, se vocês forem usar igual eu, que vou usar o nailo, ou no caso, a linha, né? O nailo aqui, ó. Certo? Vocês colocam essa peça. Encaixam essa peça aqui. E depois essa daqui, simplesmente, vocês rosquem. Esse lado aqui, ó. Pode ver que lá dentro ele tem uma rosca. Certo? Vocês desrosqueando, ó. Ó. Anti-horário. Ó. Aí, ó. Espera aí. Não. Não anti-horário não, pessoal. É normal. Aí, aqui, ó. Vocês podem ver que tem um buraquinho, né? Aí, vocês vão rodando devagarzinho. Vai rodando, ó. Está vendo que parece um outro buraquinho lá dentro? Está vendo? Então. Aí, vocês deixam reto lá, ó. Aí, vocês enfiam uma chave de fenda aqui. Certo? E faz o aperto. Faz o aperto dessa peça. Ela está solta. Mas você faz o aperto dessa peça. Então, aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixem-se eu desvirar de novo. Então, está aí eu mostrando mais uma vez a roçadreira da Nakazaki. Acabei de comprar. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês e ela funcionando. Certo? E acabei de montar ela. Comprou. Chegou. Chegou agora. Montamos. E. Se vocês querem um vídeo aí como faz a montagem. Ela do zero. Só pedir que a gente faça. Aqui, ó. Onde vai o compartimento. Onde vai a gasolina, né? Acabei de comprar a gasolina. E o óleo deu esse tempo. Tem que fazer a dosagem. A mistura. A mistura certa. Beleza? E está aí. Essa é a roçadeira de grama da Nakazaki. 63 cilindradas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Deixe o seu joinha. Ative o sininho. Para receber nossos novos vídeos. Certo? E. Comenta nos nossos vídeos aí. Beleza? Ah, essa pecinha aqui. Já falei, né? É para engatar o cinto, né? Aquela parte. É o cinto. Para pendurar ela. Certo? Aqui, ó. Nessa parte aqui. Esse. Esse. Eu vou chamar de guidão, pessoal. Essa parte aqui. Ela vem separado. Vem o lado direito, ó. Vem o lado direito até ali. E vem o lado esquerdo. E vem essa peça no meio. Como se fosse uma mesa. De bicicleta. E aqui. Aceleração. Daqui a pouco mais. Vamos funcionar ela. Beleza? Beleza, pessoal? Um abraço. Comenta. Nos nossos vídeos. E. Ativa o sininho. Se não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. E valeu. Fui. Abraço.